Vamos fazer o V da Vitória Eu tô do lado, V, tô do lado certo Do lado de quem trabalha pro paraibano Eu tô do lado, V, o coração tá perto O lado, V, de Vitória, o V, de veneziano Sou da verdade, não do lero, lero Botando assim eu quero agregar valor Juntando V, de Vitória, com V, de vontade Veneziano é a verdade, vencendo pra senador Eu tô do lado, V, tô do lado certo Do lado de quem trabalha pro paraibano Eu tô do lado, V, o coração tá perto O lado, V, de Vitória, o V, de veneziano